O horário da coleta de lixo será alterado durante o carnaval. Em Ouro Preto, a coleta de lixo será realizada somente pela manhã no Centro Histórico e nos bairros. Nos distritos, não haverá alteração. Em Mariana, a coleta acontecerá nas áreas de trânsito fechado no Centro Histórico às 7 horas da manhã e às 11 horas. A coleta estará suspensa no domingo e na terça-feira por conta do feriado. É importante colocar o lixo no horário correto da coleta para evitar que ele seja espalhado pela cidade.